Em 1969, entrava no ar, boa noite, o primeiro jornal televisivo do Brasil, o Jornal Nacional. Eu ia fazer a música do video show. Eu errei. Ai, que burro. No ar, o Jornal Nacional. E de lá pra cá apareceu um monte de jornal por aí, todos os tipos, tamanhos, cores, apresentadores, mas teve um que marcou a televisão brasileira e quase que foi um divisor de águas na televisão, que foi o Aqui Agora, que passava onde? No SBT. O Aqui Agora está de volta. A Arma do Povo. Ele foi um jornal meio doido, meio à frente do tempo dele, que tinha várias personalidades que ficaram muito famosas. Por exemplo, o Celso Sussomano. Pois é, o Patrulha do Consumidor. Só ele começou lá. Ele já estava lá. Recado pra você que é vendedor. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor é sério. E também tinha o Gil Gomes, que contava as histórias assim. Caso Patrician, um dos mais terríveis que eu já vi em minha vida. E o jornal tinha um estilo tão diferenciado e tão polêmico, que ele foi copiado por gerações e gerações e até hoje está rolando isso. E no vídeo de hoje nós vamos lembrar desse programa e mostrar como que o negócio era polêmico de verdade. Você não tem nem ideia. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos. Como estão vocês? Cês tão bão, né? Atenção. Antes de mais nada, a gente já tem que deixar uma polêmica aqui no ar. Na verdade não é uma polêmica, é uma explicação. Porque na verdade tem o Aqui e Agora e o Aqui e Agora, que muita gente pode confundir que é o mesmo programa, mas não são. Porque o Aqui e Agora é o do SBT que nós vamos falar. E o Aqui e Agora é um programa da TV Tupi lá de 1900 e Cafunga, que não era do mesmo jeito não. Mas a verdade é que a ideia do Aqui e Agora, esse jornal tru, maluco e tal, veio de um outro programa que era um jornal argentino, que chamava Nueve Diario. Foi meio italiano, né? É. Que por acaso foi o jornal mais visto da história da Argentina. Nueve Diario, o noticiero mais visto do país. E por que ele foi o mais visto? Você me pergunta. Me pergunte, Babrelana. Por que ele foi o mais visto, Renato? Porque ele era sensacionalista pra caramba. Você pegava a televisão assim, punhado de lado e escorria um sanguinho, sabe? Melado assim, do lado. Você pensava assim, a televisão tá pagando. A TV tá passando. Não, porque tá passando no Nueve Diario. Porque, na verdade, qual que era a ideia? Os jornais, eles eram muito assim, formais, com pessoas dando informações, assim, falando sobre ou o Cruzeiro ganhou hoje o jogo, como isso aqui. Nossa. Eles queriam aproximar o público do jornalista, ficar um negócio mais zueiro. Se essa rua não virá, olê, olê, olá, sabe? Pois é. Deu super certo lá na Argentina e deu super certo aqui no Brasil também. E ele estreou em 20 de maio de 1991 no SBT. Partindo dia 20, seis e meia da tarde. Seja o que for que você estiver fazendo, pare para ver a estreia do Aqui e Agora. O Aqui e Agora não é um jornal igual aos outros. E você vai saber por quê. E fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, gente, que foi uma dor de cabeça para a Rede Globo. Foi por causa dele, por exemplo, que o Jornal Nacional teve que aumentar a cobertura policial. Porque eles estavam fazendo um tanto de coisa de polícia lá e o pessoal todo, ah, o quê? Nossa, policial e tal. Aí o Jornal Nacional teve que ir atrás disso também. O Aqui e Agora teve um pico de 50 pontos de audiência, que não é nada parecido, assim, com o que o SBT já viu na vida. Então o povo ficou maluco. Nem o Gugu deu isso? Nem o Gugu deu isso, pra você ter uma ideia. Ele chegou a 48, se eu não me engano. Está começando mais um Gomingo! 50 é... 50% dos televisores ligados lá. É muita coisa! Mas o que esse jornal tinha de tão diferente? Qual que eram as manchetes, as atrações que davam esses picos de audiência? É o que nós vamos falar agora e você vai se surpreender. Vamos começar pelo slogan do jornal, que é tão grande que eu vou ter que ler. O Jornal Vibrante, uma arma do povo que mostra na TV a vida como ela é. Tudo isso... Está vendido! É um ótimo slogan. Eu amo! De 25 páginas. E na equipe tinha jornalistas famosos, do Caribe de Gil Gomes, Wagner Montes, Jacinto Pinto... Mentira! Jacinto Figueira, César Trale, começou lá no Aqui e Agora, por sucesso. Patrícia Godói, Sônia Abrão, e aí você já viu o que nós vemos por aí, né? E vários outros. Ele foi o pioneiro, inclusive, até aqui em coisas do YouTube. Sabe em quê? Sabe aquelas letras que ficam explodindo nas thumbnails, assim, ó, que ficam assim, ó, meu Deus, tal coisa aconteceu? Eles faziam isso tudo lá, deixavam uma telona, assim, ó, só escrito. E o pessoal ficava, meu Deus, senso de urgência, o pau vai cantar. E um dos quadros mais famosos, sabe o que que era? A previsão do tempo. Por quê? Porque tinha um cara lá que chamava Felisberto, que era um comediante, que era conhecido como O Feliz. Então aí chegava todo soltinho lá pra dar previsão de um jeito mais divertido do que só. É, a frente frista, chegando no Atlântico Norte, era chato pra caramba. As águas vão rolar, taran, taran, taran. Alô, pessoal, finalmente mais um final de semana. E dessa vez, só para São Paulo é prolongado, hein? Mas o grande carro-chefe do programa eram as reportagens policiais. Eu falei que o Jornal Nacional aumentou a cobertura policial e tal, mas não só ele. Vamos dizer que teve alguns programas que vieram depois disso, por exemplo, Brasil Urgente. O Cidade Alerta, repórter cidadão, tudo isso aí, meu filho, vem dessa escolinha. Posso te contar? Pode. Eu gosto. Você gosta, Babel Leandro? Eu gosto. Você gosta de uma tragédia no chá da cinco da tarde? Eu não gosto que aconteça, mas já que aconteceu, eu quero saber. Vou te contar uma história, Babel Leandro, pra vocês também. Toda vez que eu vou na barbearia que eu tô cortando o cabelo aqui, tá ligado no Datena. Eu só vou na hora do Datena. E é só tragédia. Eu tô associando cortar o cabelo a um carro explodindo no meio da Marginal Pinheiros. O Rodoanel, olha só. Lamentável. Mas só que o Aqui e Agora ia muito além da reportagem policial por ela só. Eles faziam meio que uma história em cima disso. Eles mostravam tudo, nome tudo de ruim que podia acontecer, de mais escabroso eles mostravam. E eles criaram um negócio que é a câmera nervosa. O que que é? Não é uma pessoa que tá tomando um café. Eu não vou filmar mais esse negócio. Não, não é isso. É uma câmera que fica meio trêmula, assim, ó. Sabe que eles vão correndo atrás do pessoal? Meio bruxo de Blair. Só que isso aí meio que dá uma sensação na gente de, tipo, que a gente tá acompanhando, que a gente tá indo atrás e a gente fica querendo saber o que tá acontecendo. E também isso foi usado mais pra frente pra dar uma sensação mais de coisa natural. Por exemplo, sabe o Profissão Repórter? Aquele do Caco Barcelos? Eles usam a mesma escolha lá da câmera nervosa, porque dá uma sensação mais legal. E agora o pessoal usa muita GoPro, né? GoPro também. É verdade. Porque dá aquele, né, de você tá correndo atrás, aí parece que a gente tá... Vai, vai, pega ele com a pipoca na mão, assim. Só que tinha um porém. Porque ir atrás dessa coiseira toda deixava esses repórteres passando perigo. Eles já foram baleados. Eles já foram, inclusive, sequestrados. Vocês acreditam nisso? Teve uma vez que o Sérgio Freitas foi até feito de refém, porque tava sendo uma criança feita de refém. Ele falou pra trocar ele pela criança. E eles aceitaram, você acredita? Ele ficou cerca de 40 minutos com os bandidos nas condições mais perigosas possíveis. E nessa ocasião ele virou até herói, né? E saiu lá na capa do jornal SBT, claro. E aproveitou pra ir em cima disso, né? É claro. Olha só, se eu fizesse um vídeo assim, meu barulho, olha gente, vocês clicavam na hora, ó. Equipe Aqui e Agora Salva Bebê e Vira Refém. É o melhor vídeo do mundo. Quem fez esse vídeo? O Zóio, né? As ideias, meu irmão. É, das garras de São Paulo. E assim, impressionante. E sabe quem que era o principal repórter de rua nessas oportunidades? O Gil Gomes, que fazia muito suspense com as reportagens. Através de uma fotografia mostrada aqui no Aqui e Agora, ele foi ver. Gente, era engraçado que o Gil Gomes podia noticiar alguém em uma padaria. Um meliante. Às 5 horas da tarde, eu entardecer. Passava pela esquina, dobrava a esquina, olhava e via a penumbra. E o cara tá falando assim, eu tô fazendo isso tudo, mas eu só fui na padaria. Ele ainda aumentava a voz. Ele! Ele aumentava a voz. Ele! No dia 14 de julho deste ano. O horrorizado! O horrorizado! Com o preço do pão. Seria hoje, né? E o Celso Russomano também participava do programa fazendo lá as patrulhas do consumidor e tal, né? Ele fez bastante matéria. Inclusive, ele já se machucou bastante por causa disso. Nós estávamos gravando uma matéria pro Aqui e Agora com a empresa Avitel e nós fomos agredidos dentro da empresa. A câmera foi tirada da nossa mão, foi roubada. Eu acho que foi mais fácil o dia que ele foi lá comprar o papel higiênico, uma unidade tentou passar lá na gôndola. Você lembra disso? Eu lembro. Eu quero um rolo de papel higiênico. Só um. Ou nós vamos chamar a polícia aqui. Eu sou ansioso, eu sou vergonhoso. Isso ia ser meu pesadelo, pessoal. Eu preferia ter apanhado. Esses dias eu achei um produto vencido no supermercado. Ligou pro Celso Russomano? Que país é esse que não se respeita a lei? Não, e tem uma lei aqui em São Paulo que se você acha um vencido, você tem direito a um desgraça, né? É isso? É, quem disse que a gente ficou rosa? Ah, mas pelo menos, né? Fica aí a lembrança. E o negócio do Aqui e Agora era tão maluco, mas tão maluco. Sabe quem que era a pessoa que comentava sobre economia? O Maguila. Nossa. Com uma luva de boxe. Olha só. Enquanto aumenta esses preços absurdos, é o porrão. E outra personalidade, além do Maguila, que sempre aparecia no programa pra defender os interesses do povo, como se fosse a Miriam Leitão do jornal, sabe quem que era? O Enéas. Meu nome é Enéas, 56. Olha só. O projeto de reforma tributária do governo não visa, como quer fazer crer, a uma real redistribuição de renda. Aumentará brutalmente a carga tributária e, como os custos são automaticamente reduzidos, repassados para os produtos, os preços aumentarão. E teve uma moda também que o Aqui e Agora criou, que a maioria dos jornais depois adotaram, que é pegar imagens dos passeantes, dos transeuntos. O povo que passava lá, o curioso, que chegava assim, deixa eu só levantar pra demonstrar, né? É. Isso aí mesmo. Nossa senhora. E como é que foi? Não, mas capotou mesmo? Nossa senhora. Isso são as meninas e os homens. Os homens assim, ó. Com a mão assim pra trás. Nossa senhora, beijadeira. E aquela chinela de dedo, assim, ó. Aquela sandália de couro, sabe? É assim. E eles começaram a comprar essas imagens, né? Tipo assim, o pessoal tirava foto, filmava. Porque se tem alguém que é curioso e chega pra falar... Os fofoqueiros, gente, eles geram conteúdo. Não tem jeito, né? Chega lá, dá notícia, o tipo sanguíneo do povo, faz de tudo. Eles começaram a comprar isso e os outros jornais, claro, viram que era uma ótima ideia e fizeram isso também. Mas tiveram algumas notícias polêmicas, bem polêmicas, que eles passaram lá e que deram muito pano pra manga. Por exemplo, eles colocaram a entrevista exclusiva com Guilherme de Pádua depois, bem depois do que aconteceu com a Daniela Pérez. Talvez, em juízo, eu vou dizer o que eu quiser dizer. Eu tenho os meus motivos pra dizer isso ou aquilo, não é verdade? Mas, gente, tem uns negócios aí. Aviso, esse aqui é maluquice demais. Aqui em São Paulo, teve uma vez em que eles foram entrevistar um cara que tava querendo pular do prédio. Cês acreditam nisso, gente? E a polícia com o microfone depois entrevistando o cara? Mas o caso mais maluco de todos é quando eles transmitiram, e claro que nós não vamos pôr nenhuma imagem disso, né? Mas tinha uma moça que pulou de um prédio e eles estavam com o link ao vivo transmitindo isso. Cês acreditam? A jovem se chamava Daniela Alves. Isso deu um super processo pro SBT. Porque eles acusaram o SBT de misturar ficção e realidade. E talvez da pessoa poder querer pular pra aparecer, sabe? Na televisão, alguma coisa bem maluca, assim. E tiveram que pagar uma indenização milionária pra família da Daniela. O caso deu muito o que falar e o Aqui e Agora foi o acusado de fazer tudo pela audiência. Bater lá no teto e talvez chegar até num certo limite que foi imposto pros outros também. Mas o jornal era tão sensacionalista que vazou um outro tempo atrás aí uma montagem, suposta montagem, do Jornal Nacional como se ele fosse com manchetes sensacionalistas. Mas, na verdade, não era de mentira. Era uma coisa que eles fizeram interna pra mostrar o que não se deve fazer com o jornalismo. O Aqui e Agora ficou no ar do dia 20 de março de 91 até 6 de dezembro de 1997, quando ele saiu do ar mesmo. O que aconteceu é que, na verdade, ele inovou, trouxe coisas novas pro jornalismo, mas como todo mundo começou a meio que imitar o que ele fazia, ele não era tão destacável, assim, mesmo, da multidão mais, né? O pessoal começou a pulverizar um pouco, cada um ia assistir o canal preferido, ele foi perdendo relevância. E a verdade é que eles tentaram trazer o Aqui e Agora de volta umas três vezes, né? Pra agora, em 2024, eles tentarem fazer uma nova versão com outro nome e novos apresentadores. Novos velhos, né? Porque a Cristina Rocha tá aí também. O programa vai se chamar Tá Na Hora e trouxer até o Comandante Hamilton pra participar, recontratar o Comandante Hamilton. Agora sim, ah, o sinônimo do sucesso. Nós temos que fazer um vídeo, Babilão, da história do Comandante Hamilton. Temos mesmo. Porque isso é interessante. Vocês querem saber um vídeo da história do Comandante Hamilton? Eu gostaria de fazer. Vai ser com a Cristina Rocha e com o Marcão do Povo, que eu não faço ideia quem que seja, mas pelo nome, ele é um rapaz bem do povo, né? Bom, Aqui e Agora com certeza foi um dos programas mais malucos e polêmicos da televisão brasileira, e que com certeza não ia ter lugar hoje de jeito nenhum, mas serviu pra provar o teto ali do sensacionalismo na televisão. Aqui e Agora com o Jornalismo Realidade, um jornal do povo para o povo. Eu vou deixar outros vídeos aqui pra você assistir, além dos apoiadores do canal, os membros Premium Pãozinho de Queijo, que estão ajudando a gente a produzir mais conteúdo. Fechou? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, tocante pra vocês. Então, adeus! Bom, eu vou ficando por aqui.